O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês e hoje recebendo uma pessoa muito importante, muito bacana no nosso programa, que é a senhora Ivete Maria Leonardo de Janeiro. Ela é da Academia Tutubadão, que muitos conhecem porque já é uma academia bem antiga na nossa cidade. E depois vamos perguntar para ela por que esse nome também. E vamos falar, é lógico, nosso assunto hoje, vamos falar dos benefícios, vantagens e desvantagens da hidroginástica. E isso se tiver desvantagens, né? Mas aqui tem muitas perguntas para fazer para ela. Mas tudo isso, é claro, é depois do nosso comercial. Lembrando vocês da nossa Cicred, quem coopera cresce. A nossa promoção aí da nossa campanha da Cicred, da nossa caderneta de poupança. Gente, olha, mês que vem é um milhão de reais. No total são dois milhões e quinhentos reais em prêmios. Então, nós tivemos o mês de outubro, que é o mês da poupança. Lá foi quinhentos mil, semanalmente cinco mil, mensalmente quinze mil. Então, mês de outubro é o mês da poupança. Será? Quem foi o Felizardo logo logo? Nós estaremos trazendo aqui no programa a gerente aqui da Avenida Londrina, a Charlene Esbízero. Para falar para nós quem que foi o ganhador de quinhentos mil reais. É um bom dinheiro. Dá para pagar boas contas, né? E ainda fazer um passeio. E mês de dezembro, lembrando vocês que encerra o dia dezessete de dezembro. Então, dá tempo de eu se abrir a caderneta de poupança para concorrer ainda este um milhão de reais. E, claro, até lá os cinco mil reais semanal também, ok? Então, é isso, gente. Eu vou, vamos acompanhar o vídeo da Sicredi e eu volto com a Ivete para falarmos um pouquinho sobre a hidroginástica. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Sicredi Poupança premiada Sicredi Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Já de volta do nosso comercial Vamos conversar com a Ivete Maria Leonardo de Janeiro Da Academia Tutubarão E a importância, né, de fazer a hidro Será que a gente consegue fazer a hidro todos os dias? Será que é bom? Bom, aqui tem muitas perguntas para ela Mas primeiro, vamos dar, então Boas-vindas Tudo bem contigo? Olá, tudo bem? Antes de mais nada, Tamires, muito obrigada pelo convite E eu fico muito feliz quando as pessoas querem saber mais ainda Sobre natação, hidroginástica, atividade física em geral Eu te convidei porque eu sabia que a tua academia Acho que é uma das academias mais antigas da cidade, né? Sim Se não é, está entre as mais antigas Nós completamos agora, dia 15 de outubro, 33 anos 33 anos Como diz a minha mãe, é uma vida É uma vida É uma longa vida É uma longa vida, tem uma longa história, né? E por que este nome? Bom, em 89, quando nós resolvemos abrir a academia Eu juntamente com meu pai, meu marido, minha mãe A dificuldade de você escolher um nome é muito difícil Então a gente criava, escolhia um Ia registrar, já não dava mais Naquela época tinha um desenho animado Que era o nome de Tutubarão E eu assistia de vez em quando Eu achava bem engraçadinho, né? E aí eu falei assim, vou mandar Mandei, acho que lulalelé, mais algumas coisas E mandei Tutubarão E passou Tutubarão Aí eu falei, é esse Se passou, é esse aqui que vai ficar E já estamos aí há 33 anos E eu fico feliz que o Paraná conhece a Academia Tutubarão Mas é verdade Você gosta de desenho animado também? Gosto Eu também Sempre gostei Incrível, gente, mas eu prefiro mais um desenho animado que esses filmes Eu só acho assim, nós estamos assim meio defasados, né? Pois é Porque nós gostamos do Pato Donald, de Mickey Mouse Aquela Atraso, Tubarão e tal Né? Hoje em dia tem vários e vários Tanto é que chegou algumas crianças às vezes lá na escola Na academia com alguns bichinhos e tal De qual que é esse? Ah, esse na minha época não tinha Então eu não conheço muito bem E aí vai Na nossa época Bom, vamos lá, gente Tem bastante perguntinhas aqui pra Ivete E vamos começar então, né? Quais são os benefícios de uma hidroginástica? E depois a gente vai indo e vai indo Quem pode, quem não pode, tá bom? E daí? Vamos lá Hidroginástica Tudo Eu sou suspeita pra falar sobre água Por quê? Os benefícios que a água proporciona a uma pessoa São tão imensos Que muitas pessoas ainda não conhecem Não sabem o que que é O que que a água te proporciona Primeiro Quando você entra dentro de uma piscina O teu peso corporal Ele diminui em 90% Né? Então, consequentemente O que você faria fora O que você não consegue fazer fora Você faz dentro da piscina Então, você vai trabalhar Agilidade Os movimentos ficam mais livres Sim Você consegue se movimentar Você se sentir, sim Liberto Porque você consegue fazer os movimentos Que você não faz fora Agachar Levantar Elevar uma perna Flexionar Sabe? Então, tudo isso daí Dentro da água Você consegue realizar De uma forma tão simples Que você sai A pessoa sai de lá E fala assim Eu não imaginava Que eu poderia fazer Conseguir realizar Esses movimentos Então, a hidroginástica Ela te proporciona Além de um prazer De um bem-estar Muito grande Dentro da água É a questão Da mobilidade Você trabalha equilíbrio Você trabalha a força Você melhora o teu sono Você melhora Os seus afazeres Do dia a dia Você tem uma Uma socialização Porque a partir do momento Que você entra Porque enquanto você realiza Os movimentos Você conversa Às vezes a gente tem Chega Vamos parar um pouquinho Vamos prestar mais atenção No exercício Por quê? Porque é algo tão prazeroso Que você se entrega Você sai da aula Leve Super leve Animada Disposta E tudo mais Então, nós temos Muito casos Assim, foram São vários e vários anos E desde que a academia Foi inaugurada Sempre teve a hidroginástica Então A gente ouve relatos Assim E é tão impressionante Tão gratificante De você perceber Que as pessoas Assim Com duas semanas Um mês Ela fala assim Eu não tenho mais problema Em me abaixar Não me dói mais Joelho Não sinto dores Mais Assim Claro que A gente sempre Tem algumas Fala assim Eu vou parar de tomar isso Não Você tem que conversar Com o seu médico Seus remédios Você tem que ser Pressão Glicemia Tudo isso você tem Sempre que estar atento Agora Aquelas dores Que às vezes Você sentia antes Com o passar do tempo Ela alivia Dores na articulação Geralmente Sim Por quê? Porque é normal Você começar a envelhecer E você Diminuir Os seus afazeres Você se locomover Menos Você ficar mais parado Perdendo a movibilidade Então o que você precisa Você precisa Estar em movimento E a água Te proporciona isso Então é muito gostoso Eu fico assim Realizada Em receber esses relatos E também receber os elogios Pelo trabalho E tudo mais Agora você Como a proprietária Da academia Qual que é a tua função lá? Administração? Ou também Faz alguma coisa? Desde o ano passado Eu procurei Deixar um pouquinho mais A parte da piscina Então eu fico mais Na administração Coordenação E não tem muita Não tem pouca coisa Para ser feita não Tem bastante coisa Que você precisa correr atrás E tudo mais Eu até Três anos atrás Eu tinha o meu pai Que com 82 anos Super ativo Sempre me ajudou muito ali Na administração E tudo mais Mas se foi Foi difícil Mas então Fiquei um pouco Sobrecarregada Então Eu preciso Estar mais atento Tem muitos detalhes Que você precisa Estar acompanhando E eu tenho Graças a Deus Eu tenho um quadro De professores De funcionários Assim Que eles dão conta Do recado Esse vazio Você tentou preencher Com certeza Eu sempre falo A gente não consegue Fazer 100% Mas vamos preencher Aquele vazio Que ficou Na estrelinha Que hoje é uma estrelinha Agora As pessoas Quem pode fazer A hidro Qualquer uma pessoa Pode fazer? Pode Desde que Às vezes Tem pessoas Que chega Para a gente Com um grau Já com uma Mobilidade Muito Prejudicada Bem severa Bem severa Que daí Certos movimentos Talvez ela não Vai conseguir realizar Então Nesse caso A gente indica Que faça um trabalho Mais individualizado Mas Tem que ser Dentro da água Mas que não é Na tua academia Isso Não, não Temos também Tem também? Sim Mas a hidroginástica Ela é indicada Para gestante Para obeso Para quem está fazendo Uma reeducação alimentar Para quem está fazendo Um tratamento Mais Com A pessoa que tem Aquela Problemas cardíacas Prodíaco Tudo Mas assim Desde que Ela traga Para mim Um Um atestado Que ela está apta a fazer Então a gente procura Monitorar Tem que ir ao médico Fazer todos os exames Sim, sim Toda atividade física É primordial Que você sempre faça Um check-up Os exames primeiro Para que você realmente Possa fazer Os exercícios Com segurança E a gente também Poder trabalhar com segurança Claro Então a gente sempre orienta muito A hora que o aluno entra Gente, se alguém sentiu alguma coisa Se alguém Está diferente Já procure o professor Já saia Vamos Aferir a pressão Ver se está tudo bem E tal Para que você possa continuar Ou se for o caso Cessar aquela aula Ver o que vai acontecer Procure uma avaliação Ver o que foi que aconteceu Dá um tempo Mas geralmente Não temos contraindicação Que bom E o A Hidro Ela previne? Não precisa ir para a Hidro Porque está doente Está com dor, né? Uhum Você sabe que a dificuldade Maior que a gente encontra No ser humano É essa A prevenção Geralmente A pessoa só vai A hora que ela Precisa Que ela já não tem mais Assim uma Não sei mais o que fazer Então o médico falou assim Ou eu vou fazer Hidro Ou eu não sei o que vai acontecer É Então eu acho assim O ser humano Ele precisa entender Que para nós Envelhecermos Com qualidade A gente precisa Trazer essa qualidade Para o final Para o futuro O exercício físico É fundamental E uma boa alimentação É fundamental É fundamental Em qualquer etapa da vida Primeiro Quando você tem As crianças Se você não estimular A criança Quando? Quando criança A fazer Ter a prática Da atividade física Com certeza A adolescência dela Já vai ser mais lenta A criança Vai ser prejudicada Vai ser prejudicada É a mesma coisa Que a leitura Isso Então você tem Você tem que Desde criança Você precisa estimular E aí é que está Para a gente estimular Nós também temos que dar o exemplo Então não é você pedir Que o seu filho inicie E que você fique parada Então você tem que dar o estímulo Você tem que dar um exemplo bom Exatamente Então eu acho assim A prevenção Ela tem a todo momento Basta você se dispor a fazer Eu acho assim A natação é um pouquinho mais complicado A hidroginástica Para você convencer uma pessoa Já de seus setenta Às vezes mais do que isso Ela ir para a hidroginástica Por quê? Porque às vezes ela tem vergonha Ela não quer botar um maiô De pôr um maiô Ela nunca Tem medo Nunca entrou dentro de uma piscina E tudo mais Então não tem problema Você vá Bota um maiô Bota um shortinho Para cima Pode com uma camiseta Por cima do maiô Não tem problema O importante Que ela se sinta bem Faça O que nós vamos buscar É a qualidade de vida dela Então para isso Ela tem que estar dentro da piscina Se ela quer estar De shortinho De camiseta Ela vai estar Se ela se sente bem assim É assim que nós vamos trabalhar Sabe? E o gostoso É que você vê Que a pessoa Com o passar das aulas Ela perde totalmente Essa questão da vergonha Do medo E do tudo mais A pessoa que chega lá Às vezes para a gente Que ela tem Eu tenho medo Eu não sei mergulhar Então nós vamos trabalhar aqui Você vai ficar mais aqui Próximo da barra Se você sentir necessidade Apoia Você vai ter um contato Algo que você fale assim Não, eu estou segura E vamos trabalhando Dentro dessa parte Mas a prevenção É sempre Você precisa ver Que graça As grávidas Quando chegam lá Para a gente Porque a gente sabe Que quando você engravida O teu centro de gravidade Muda completamente Muda Então é muita dor na coluna É muita dor no quadril Muda totalmente Tudo Então aquilo lá Entrou dentro da piscina Zoom Acabou Não tem mais o peso Da barriga A sua coluna Ficou estabilizada Você consegue fazer Os exercícios Tanto é que às vezes A hora que elas sobem As escadas Ela fala assim Meu Deus Como eu estou pesada Por quê? Dentro da piscina É uma situação É uma situação Fora da piscina Outra situação Nós até A questão de uns Dois anos Eu mudei A minha escada Porque a maioria Das escadas Que você vê É aquela na borda Isso Não é minha Não é assim Ela é uma escada Para dentro da piscina Então você vai descendo Apoiada no corrimão Não é aquela escadinha Bem inclinada Não É uma escada Que você vai descendo Até você chegar No nível da piscina Do azulejo E aí Ficou muito mais fácil Para eles descerem Para eles subirem Então você vai descendo Você pensou em tudo Como dizem Ah, precisa Porque você precisa Proporcionar ao teu cliente Uma comodidade Um conforto Comodidade e um conforto Um conforto Para que ele Possa realizar A atividade física Como nós passamos Por um momento Muito difícil Em questão A pandemia Nós ficamos Fechados muito tempo Depois Quando foi liberado Não podíamos Atender terceira idade Então Era frustrante Eu atender O telefone As meninas Atenderam o telefone Mas eu estou Travando Eu preciso Voltar Olha, mas eu ainda Não posso Nós não podemos Atendê-los ainda Preciso aguardar A liberação E tal Então quando liberou Eles vinham Com máscara Ninguém usava Banheiro Sabe Já se trocava Já botava Um roupão Ia embora Daquele jeito Tirava a máscara Para Nem tinha função Até quase Que em si A máscara Mas para Eles era Uma barreira Eu preciso Fazer Então eu tenho Que me cuidar De alguma forma Que judiação Uma judiação Foi muito triste Porque nós Vimos assim Que eles Estavam Desamparados Eles não tinham O que fazer Eles não podiam Ir ao mercado Eles não podiam Ir à casa Visitar os netos Não vinham os netos Não podiam voltar Para a hidroginástica Não podiam fazer Uma caminhada Não podiam fazer nada Eles tinham que ficar Em casa Então foi muito triste Quando Quando essa questão De eles ficarem Quietos no lugar E eles ligavam Pedindo Por favor Me deixe voltar Eu não posso Que chuteação A gente retorna Mas agora Está tudo bem Graças a Deus Verdade Bom Gente Vamos fazer o seguinte Vamos para o comercial E eu volto Já já com a Ivete Porque tem mais perguntas Para ela aqui Tem bastante perguntas Interessantes O nosso bate-papo Hoje Com a Ivete É sobre Hidroginástica Ok? Volto já já Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupa em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com o destino A felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada Se crede Economize todo mês E concorra milhões Em prêmios Com o destino A felicidade Seja uma dela Rosê E mude o mundo inteiro Quem disse Que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo De não pararmos Afinal Somente aqui Você entra linda E sai maravilhosa Seja uma dela Rosê Mude o mundo inteiro Já de volta Do nosso comercial Vamos continuar Aqui no nosso bate-papo Com a Ivete Maria Leonardo de Janeiro Então você Que está chegando agora Está chegando Da faculdade Como nós falamos Às vezes não passou muito bem Está chegando em casa Não sabe que assunto Estamos aí Tratando no programa Doutor Mirios No dia de hoje Então nós estamos falando Sobre a hidroginástica Da Academia Tutubarão Bom A hidroginástica Eu posso fazer todos os dias? Ou ter restrições? Não De maneira alguma É? Pode fazer todos os dias Gostoso O que você tem que ver Que nós procuramos orientar Às vezes a pessoa É que pelo fato De às vezes Estar muito tempo Parada Sedentária Então às vezes Inicia Num ritmo E depois Vá aumentando Ou inicia com duas Passa com três E se quiser pode Como qualquer tipo De exercício Não é mesmo Ivete? É aquela regra Do menos sempre é mais Não adianta nós Se acabar na primeira aula E daí já não volta Não volta no dia seguinte Não volta mais Porque está lá quebrado É Não adianta Então inicia de alguma forma E vá gradativamente aumentando Agora tem recomendação também Para não fazer a hidro? Tem algumas Algumas Ressalvas Ressalvas Às vezes em questão De circulação É Pessoas que às vezes Está com um grau Muito elevado É De às vezes Um desgaste em coluna Ou quadril Então o que a gente Fala para o nosso cliente Vamos fazer uma aula E vamos avaliar Vamos ver como é que se sente Você vai me dizer Você vai me dar Esse feedback Se você Se sentiu bem depois Se você teve Alguma coisa Que você fala assim Olha Foi uma dor Um pouco maior E tal Então o que que aí A gente Você vai me dizer Então E a gente também Pode Dentro do que ela nos passar A pessoa nos passar A gente Esse exercício Você tira Vamos substituir por outro Não faça esse movimento Se for movimento Às vezes De elevação De saltito Faça parada Traga uma Depois traga outra Então a gente Sempre faz uma avaliação É muito importante Mas nós já tivemos casos De que às vezes Teve algumas pessoas Que não conseguiram Pelo fato De já chegar Às vezes Sem a danadinha Da prevenção Já chega num estado Assim Jamais Debitado Então às vezes Não consegue Por isso a importância De você já começar cedo Não deixar para fazer Lá nos finalmente Quando você já está Praticamente Quase que impossibilitado E não Que a hidroginástica Você fala assim Mas então a hidroginástica É para uma pessoa Velha da terceira idade Não Não é É que Para a pessoa Que ela está Às vezes Numa idade Menos avançada Ela tem condições De estar fazendo Uma musculação Uma corrida Outras coisas Então Essa pessoa Provavelmente Ela vai fazer Vai fazer hidroginástica Mas lá na frente Mas com uma qualidade Muito maior Muito melhor Do que se ela Tivesse parado E tem algumas pessoas Que está fazendo A hidroginástica Fala assim Olha Então vamos lá Está sendo bom Para você Está ótimo Então agora Nós vamos intercalar Com a musculação Que tem na academia Também Viu gente Quem não conhece Não é pelo fato Tem a hidro E tem a academia Não porque eu já vi isso Para se fortalecer Mais Mais qualidade de vida Não é que você Você quer que a pessoa Faça Não Por que? A hidroginástica Ela tem um objetivo Você trabalha Alongamento Flexibilidade Você Para a pessoa Acho que você vai me fazer Até essa pergunta depois Para a pessoa Que fica parada Qualquer movimento Qualquer atividade física Que você comece a fazer Você vai ter um ganho Você vai começar a perder Um pouquinho de peso E tudo mais Mas Quando Você já está Numa fase Que você já tem Uma dificuldade Em subir uma escada Em Em Abaixar Levantar E tal Isso aí O que está faltando? Está faltando Você trabalhar A musculatura Que você Você consiga Trabalhar Com força A hidroginástica Nós temos aparelhos Que nós trabalhamos Dentro da água Ai que bom Que dê Que dá a resistência Temos halteres Temos bola Temos macarrão Temos caneleira Tornozeleira E tudo mais Só que Não existe Um exercício Mais eficaz Para você Conseguir Essa melhora Mais rápida Do que a musculação Então Puxa ferro Puxa ferro Que dá certo Também Junto com a água Porque a água Ela absorve Os impactos Né Então É isso Mas agora Você intercalando Se você está bem Né Tá bem Se o físico está bem Você pode intercalando Com a musculação Que eu acho Que é bastante interessante Mas eu ia te perguntar mesmo A hidro emagrece? Para qualquer pessoa Que chega lá E ela mal consegue Fazer uma caminhada Sim O que que a gente Não pode É esquecer Tudo é interligado Tudo é conjunto Alimentação Atividade física Uma boa qualidade de sono Água Muita água Beber água Que a gente sabe Que a partir de um tempo É Só bebe água Fala assim A hora que a minha boca está seca Só que a hora que a sua boca está seca É porque você já está desidratando Então Beba muita água Controle a sua alimentação Acho que a gente sempre tem que diminuir muito Os brancos Açúcar Farinha O glúten Sal Então E hoje em dia É fácil de você Conseguir Conseguir Diminuir tudo isso daí Tem tantos produtos Tem tantas orientações Tem tantas formas de você realizar De você fazer Eu fico assim E às vezes o meu filho chega assim Mãe Vou fazer um bolinho para você Ele faz com banana Aveia E bota em cima Na hora que Ele faz um molhinho de chocolate Mas não chocolate É Whey Whey Ele faz com isso Você come assim Você fala Puxa vida Preciso comer Quem faz isso para você? O Rafael O André O Rafael já veio no programa Um lindo menino É Porque Na verdade Eu já falei isso no programa Várias vezes Quando nascemos Nós não conhecemos gosto nenhum Se é muito doce Se é o salgado Se é o menos salgado Os pais que vão introduzindo Os sabores na comida Das crianças Né? É bem isso E depois eles gostam mais Do que é massa e doce Né? Verdade Você já Diminuiu o açúcar do seu café? Eu já Praticamente já margo É Se você tomar o café puro Você vem aos pouquinhos Vai diminuindo Vai diminuindo Diminuindo Quando você chega Sem nada Só o café puro E aí às vezes Você esquece Toma um café que tem Você Eu outro dia Eu falei assim Nossa meu estômago virou Por quê? Porque Eu já não estava mais Acostumada com o açúcar No café É verdade Né? Então é tudo questão de hábito Verdade Meu filho fala muito isso pra mim Mãe Tudo é hábito 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 O sal Eu praticamente A minha comida é bem Sem sal Que bom Tive que aprender Né? Então aí que tá Tive que aprender Na marra E o exercício físico Atividade física Também Pra muitas pessoas Ela acaba sendo ali Na marra A hora que Não Nós precisamos Você já tá perrengue Nessa situação Nós precisamos Ter incutido No nosso dia a dia Atividade física Tem que fazer A hidro É Eu posso conseguir Uma massa muscular Na terceira idade Ou não? Você vai conseguir Desde que você consiga fazer Com uma intensidade maior E com sobrecarga maior No caso todo dia Daí Não três vezes por semana Não Você pode ser até três vezes Na semana Mas Com mais intensidade Isso O bom da hidroginástica É assim Eu tenho um grupo Vamos supor De vinte alunas Eu tenho cinco Que elas estão Iniciando Eu tenho cinco Que já estão No nível Que já ficam sozinhas Fazem os movimentos E tal E às vezes eu tenho dez Que enquanto Aquelas cinco Do nível intermediário Elas realizam Uma série de vinte A outra realiza Duas séries de vinte Quer dizer É a intensidade E a sobrecarga Que vai te proporcionar Essa questão Do fortalecimento muscular Tem que ser persistente Com os seus músculos Tem Mas a água em si Você consegue observar Às vezes você percebe Que às vezes Em questão De balança Você não vê Muita diferença Em questão de balança Mas você consegue ver Torneado Você consegue ver Definições melhores Assim É a pergunta que eu ia te fazer Dá pra tornear Uma perninha Um bumbum Mais alinhadinho Dá Devagarzinho E depois Com muita persistência Dá É a persistência Sempre Isso é muito importante Jovens A hidro É importante Para os jovens A hidro Natação Eu sei que é muito importante Né Depois A Ivete Já pode emendar Com isso Qual a diferença Da hidro E a natação Certo Tá por favor Olha Nós temos Algumas Alguns 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 alunos Que são mais jovens Mas a maioria No caso Quando são mais jovens Faz a opção Pela natação Por quê? A hidroginástica Ela trabalha Um pouco mais parado Quer dizer A sua questão Cardiorrespiratória Não é tão Estimulada Quanto você nadar Por quê? Porque para nadar Você mergulha Você tem que estar Com a cabeça Embaixo da água Você solta o ar Vira Inspira Solta o ar Então ali Ela vai te dar Essa resistência Cardiorrespiratória Tá A natação A hidroginástica Ela te dá Uma melhora Ela vai te dar Uma melhora Nessa condição Também Mas não No mesmo nível Que é a natação Natação E a natação Geralmente As pessoas Buscam Por quê? Não sabem nadar Ainda Ou está com Um problema Respiratório Muito severo Ou vai se preparar Para algum concurso Alguma coisa Ou simplesmente Vai continuar Fazendo uma atividade física Que ela gosta Prazerosa E que ela se sinta bem Em fazer Eu tive Eu tive na minha casa O meu filho André Com seis meses Desenvolveu uma bronquite O que que eu fiz Natação todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Existe uma janela Ali na bronquite Ano tal Ano tal Seis anos Não tinha mais nada Curou Nossa que bom Por quê? Porque eu estimulei Nossa Né Todos os dias Ele ia pra natação Ele estava com esses broncos Já fortalecidos E tudo mais Então Existe uma janelinha Ali de cinco E seis anos E tal Então a hora Que ele chegou Nessa fase Ele parou Não tinha mais crise Foi um ano Foram dois anos Foram três anos E tal Aí até um dia Ele falou assim Posso diminuir um pouquinho? Posso vir menos? Vez? Pode Porque agora Você já está bem Com o Rafael Já foi ao contrário O Rafael Ele tinha Um problema De refluxo Até os cinco anos De idade Bem severo Até quase Foi pra cirurgia Só que a hora Que ele se curou Do refluxo Veio a bronquite Aí vai Então ele começou Num processo Mas tardio O trabalhar A questão Ele já sabia nadar Mas ele não fazia Com a intensidade Que o irmão fazia Porque ele não tinha Então ele ia Duas vezes na semana E tudo mais Então daí O que aconteceu com o Rafael? Começamos mais tarde Mas ali chegou a ser Os quinze Dezesseis anos E cessou Tranquilo Tranquilo Mas aí é que tá Você precisa Continuar Você não quer Mas você não pode É inverno Você nada É verão Você nada Tá em crise Dependendo Você nada Se tiver Se tiver Com uma crise Mais forte Você não nada Sabe Você tem que ter Os cuidados Que você precisa ter Cuidado com o choque térmico Cuidado com o choque térmico Cuidado com o como sair De dentro da academia Seque o cabelo Seque o cabelo Se agasale Sai da piscina Vai pro vestiário Aguarde um tempo Venha pra parte de fora Aguarde um tempo Pra recepção Pra ali A hora que você for sair Você já está em outro Quer dizer Você vem aos poucos Gradativamente Recebendo a temperatura Diferente Até você poder sair Mas a natação Quanto à hidroginástica Ela traz assim Benefícios Benefícios assim Para as pessoas Assim que Precisaria trazer Alguém aqui Pra te dizer Como que é Mas um dia Nós conversamos Pode ter certeza Vamos trazer alguém aqui E o gostoso É que No momento que eles estão ali Fazendo a aula Elas estão trocando receitas Elas estão marcando Um chazinho Falando do bolinho Falando de alguma coisa Eu vou fazer parte De esse grupo É muito gostoso Muito gostoso Nós tivemos agora O mês passado Que é outubro Outubro rosa Foi feito na academia Em uma semana Um dia da aula Todos teriam que ir Com alguma coisa rosa Né? E se quisesse levar Para uma amiga Também que fosse Com alguma coisa Um laço Uma toca Uma camiseta Por cima do maiô E tal E ali Foi-se falado Da prevenção De você se cuidar De você sempre Estar fazendo os exames E tudo mais E às vezes ali Com gente Conosco Pessoas que já Pessoas que já haviam Tido câncer Que já superaram E que também Poderiam Poderam dar O seu testemunho E tudo mais E que a vida Ela precisa ser Batalhada Ela não pode Você não pode Desistir Você tem que estar Sempre Se desafiando Coisas novas Não é porque Eu não sei nadar Que eu não vou fazer Hidroginástica Eu não preciso Que você mergulhe Eu preciso que você Se adapte ao meio líquido Que você tenha Faça o exercício na água Que você consiga Ficar ali Dentro da piscina Uma posição Uma situação Agradável Gostosa Que você realiza Os movimentos Tranquilamente Eu sou Eu não sei nadar Eu já fiz Fiz hidro Eu fico fazendo exercício Na água Eu gosto disso Tanto que quando eu vou Para a praia Eu gosto muito Para a praia Para ficar andando Na orla Levantar bem cedinho Fazer 10, 15 quilômetros Eu gosto disso Sabe? Do ar livre É você estar em movimento Isso é o gostoso Mas a hidroginástica Eu sei que é muito importante Porque muitos médicos Aconselham os pais A levar seus filhos Na hidro Ou numa natação Nós temos dois minutinhos A academia Do tubarão Ela tem a hidroginástica Mas tem tudo também Da academia de musculação Temos hidroginástica A natação A natação para bebê Que é algo Olha que gostoso Maravilhoso A natação infantil A natação adulta Aí temos depois Musculação Treinamento Treinamento funcional Personal training E tudo mais Então as pessoas É gostoso É gostoso Quando você vê A família chegando A criança vai para a natação A mãe vai para a hidroginástica E o pai vai para a musculação É muito gostoso Isso que é gostoso Família unida Aí cria-se o hábito Sim As crianças passam a gostar O pai e a mãe estão juntos Se é o menino É o meu pai faz Eu também faço Sim É muito bom Isso é bom Agora Você falou de datas Do outubro rosa Tudo Todas as datas Vocês fazem festa A gente procura Principalmente a terceira idade Não é? Sim Nós tivemos em julho Na nossa festa Julina Que foi lá na chácara Que foi um sucesso A Nession que sempre fala Dessas festas Ela é a primeira a chegar E ela é muito divertida Ela é muito participativa E ela é comunicativa E ela traz o grupo E é muito gostoso E aí no dia das mães A gente faz alguma coisa Faz sorteios E tudo mais E Natal Aí no final de ano Tem confraternização Tem churrasco Vamos pra pizzaria E aí é gostoso Que aí as pessoas Que às vezes Ficam em casa Paradinho Além dela ir fazer Uma hidroginástica E tal Ela sai Sai com os amigos Ela sai Ela passa Ela passa a conhecer pessoas Passa a ter amizade Amizade que fazem Lá na hidro Vamos falar assim Do pessoal Terceira idade Elas fazem aquela amizade gostosa Que elas levam pra fora depois E se tornam grandes amigas Porque tem muitas pessoas Da terceira idade Que elas vivem sozinhas E na solidão Sem ter ninguém pra conversar Não vê a hora da hidro A minha mãe Hoje Olha eu preciso marcar Minha mamografia Como que é o nome da sua mãe? Laura Dona Laura Um beijo grande pra senhora Que Deus te abençoe Amo a sua família Viu? Ela vai fazer 83 anos Ela vai na hidro De terça e quinta Sabe nadar os quatro estilos Que inveja Ela entra às vezes na piscina Ela entra na piscina pra hidro Às vezes a hora que acaba Enquanto as amigas estão subindo Aí ela vai Ela nada um pouquinho Vai de crau Vai de costas Vai de peito Preciso de ver Que inveja boa Que inveja boa Ivete Eu fico muito, muito feliz Você ter aceito o meu convite Pra vir aqui Pra falar um pouquinho da hidro Aqui moramos Eu não tinha feito ainda Esta matéria Eu queria sempre ter feito Mas agora deu certo É importante que deu certo Eu vou te deixar bem à vontade Pra você deixar aquele recadinho legal Pro pessoal de casa E aquelas pessoas Que ainda não conhecem a academia Ah sim Eu ficaria muito feliz Poderia ser comigo Ou em qualquer lugar Mas que você procurasse Procure se movimentar E eu sugiro a hidroginástica Pra você que está mais sedentária Mais quietinha na sua casa Você vai adorar Você vai falar assim Nunca mais eu vou parar de fazer Por quê? Ela vai te dar tantos benefícios Isso vai te proporcionar Tanto conforto Prazer E mobilidade Que você vai falar assim Quanto tempo eu perdi Ficando em casa Então Se movimente Qualquer coisa Liga pra gente Ivete Posso ir aí fazer uma aula De experiência? Pode Fica tranquilo Vai lá Observa Vê se você gosta Você vai falar com os professores Vai falar comigo E você vai ficar à vontade Nós vamos te deixar à vontade Pra você realmente buscar Você vai buscar algo E que você vai encontrar Venha Muito obrigada Que Deus te abençoe Obrigada a eu Pela oportunidade Pelo convite E se precisar de mais alguma coisa Com certeza estaremos à disposição Chamo você novamente Com certeza Eu vou para o comercial E eu volto na minha cozinha Porque nós temos uma culinária deliciosa Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada se crede Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com destino à felicidade Música 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 Olá pessoal tudo bem com vocês Já estou aqui na minha cozinha Porque hoje nós vamos fazer um bolo de fubá Com gotas de chocolate É uma delícia Eu tenho certeza que vocês irão gostar Música Olá já estou aqui na minha cozinha Porque hoje nós vamos fazer um bolo de fubá Com gotas de chocolate Isto mesmo E vamos começando Porque o nosso tempo é curtinho Eu vou colocar três ovos Vocês vão acompanhar Porque está aí tudo na descrição Que são do vídeo Os ingredientes que vai no bolo Ok Eu estou fazendo uma coisinha só diferente Que depois eu falo para vocês aqui Que eu gosto né E todas as medidas são copos Copo americano Eu vou usar o açúcar cristal Eu gosto mais do que o refinado Agora esses três ingredientes Que são os ovos Eu coloquei Meio copo de óleo de girassol E o açúcar Que vai um copo Então você vai bater isso aqui Por uns dois, três minutinhos Bem batidinho Ficou um creme Então nós vamos Com a farinha de milho Que é o famoso fubá Que muita gente fala né Dois copos americano Dois copos americanos de fubá E um De farinha Eu vou batendo De conforme a necessidade Começa a bater devagarinho Porque senão ó O trigo vai O que você vai fazer? Vamos colocando O leite devagarinho Daí essa poeirinha vai rolar Bem batidinho Quatro minutos a cinco minutinhos Tá? Batem bem Vou pegar minha espátula Tira o excesso Pra não sair pingando né Bolo Massa de bolo Então agora Eu não vou precisar Mais da batedeira Vamos tirar a cuba Vamos deixar a batedeira aqui E nós vamos fazer o seguinte Vamos colocar o nosso fermento Não dá um bolo enorme Viu gente A massa é uma massa muito bonita Olha só que massa linda Ela é bem cremosa É claro que se você vai colocar As gotas de chocolate aqui As gotinhas não vão ficar Por cima do bolo né Você pode colocar Chocolate meio amargo Em pedaços também Eu porque tinha gotas De chocolate Então Por esse motivo Então Que nós vamos Utilizar O que que eu fiz de diferente Que eu ia falar pra vocês Isso aqui ó Eu caramelizei a forma Coloquei banana Na neca E passei canela Em pó Fica bem cheirosinho também Só que daí você tem que cuidar Com açúcar Não vai querer assim Ah Um copo americano de açúcar É pouco Então eu vou colocar mais Não Se você fizer isso na forma Não Ok Porque Senão vai ficar muito doce Nós temos que aprender A trabalhar com Menos açúcar Menos sal Menos óleo Como fala a nossa Amiga Ivete A Ivete Janeiro Lá da Academia do Tubarão Né Então nós temos que cuidar Tudo tem A sua dosagem Vamos tirar bem aqui Porque Senão a massa A massa já é pouquinho Né Deixa eu pegar aqui Uma Uma colher Pra limparmos A nossa espátula Minha espátula De pó Acho que é bom tirar aqui Senão vai ficar pingando Você faz isso aqui Pra você tirar o ar De dentro da massa Agora nós vamos colocar Umas gotinhas De chocolate Que vai ficar muito bonitinho Todo pintadinho E que fica muito bonito Como a massa Não é uma massa dura Então ela cresce E as gotinhas De chocolate Vão Dentro da massa E tá tudo certo Forno 180 graus Mais ou menos De 35 A 40 Graus 40 minutos De 35 A 40 Minutos A 180 Graus Ok Então agora vai Ah Se você no lugar Da farinha de trigo Você quiser colocar Um copo americano De farinha de arroz Dá super certo Ok Daí fica Um bolo sem glúten Então agora É forno O nosso bolo Está prontinho Eu As gotinhas de chocolate Por elas serem Bem leves Porque são pequenininhas Elas não afundaram Na massa E a massa é mole Agora Se você colocar Pedaços De chocolate Se você fizer isso Se você se cuida Um pouquinho Para dar uma maneirada Para dar uma quebradinha Você pode usar O chocolate 70% 60% E você pode jogar Em pedaços Daí ele afunda Tá Daí ele vai para o meio Do bolo Esse não Porque é bem Enfim É pequenininho Então vamos ver Olha só A textura do bolo Maravilhosa Gente Muito bacana mesmo Ele está muito quente Mas ele está bem macio Cheiroso Delicioso Com certeza Né Então vamos pôr aqui Essa bananinha Aí embaixo Também Né Tudo de bom Um cafezinho Com leite De preferência Que eu não tomo Cafezinho preto Eu gosto Mas Olha só Que macio Que ele está Um pedacinho De banana Deixa eu quebrar Aqui para dar Uma esfriadinha Muito quente Uma delícia Então Está aí para vocês A nossa dica de hoje A nossa culinária E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de vocês Eu tenho certeza Que vocês Irão gostar Dessa matéria E outra coisa Lembrando vocês Esta matéria Que eu fiz agora Aqui com a Ivete Estará no Youtube Tá Escrevam-se Entram lá Curtam nosso trabalho Escrevam-se Porque na hora Chegar 20 horas E 30 minutos O Youtube Vai dar um recadinho Para você O programa da Tamir Está começando Daí você já vai Fazer parte Então As 20 e 30 Temos a TV 20 e 30 Temos o Youtube E as 20 e 30 Nós temos o Facebook E depois Também tem o Instagram Então em todas as plataformas Vocês estarão Nós divulgamos bastante Tudo e todos Que vem para o programa Da Tamir Muito obrigada Pelo carinho E atenção sempre de vocês Mas entro lá No nosso canal Que Deus abençoe Gente Tchau E até amanhã Se Deus quiser Ele há de querer Até lá Tchau 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 Tchau